Chega com sua amiga, me dá um abraço e diz que me quer Confia na amiga errada, ela já me contou, sabe como é mulher Na minha frente paga que me ama, que tá apaixonada e não tem mais ninguém Pelas costas ela dá pra outro, quando diz que ama eu digo também Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo, eu fingi o que acredita, falsidade consumiu nós Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo, eu fingi o que acredita, falsidade consumiu nós Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo, eu fingi o que acredita, falsidade consumiu nós Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo, eu fingi o que acredita, falsidade consumiu nós MC, MC Frog 1, 2, M Chega com sua amiga, me dá um abraço e diz que me quer Confia na amiga errada, ela já me contou, sabe como é mulher Na minha frente paga que me ama, que tá apaixonada e não tem mais ninguém Pelas costas ela dá pra outro, quando diz que ama eu digo também Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo, eu fingi o que acredita, falsidade consumiu nós Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo, eu fingi o que acredita, falsidade consumiu nós Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo, eu fingi o que acredita, falsidade consumiu nós Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo, eu fingi o que acredita, falsidade consumiu nós MC, MC Frog 1, 2, M Aqui é o menor carro, porta voz da favelinha pra todas as comunidades O que é que é que nós fuma um, putaria rola firme Novinha bate bumbum, vem quem vai dormir comigo Que é que é disso que eu gosto, e é disso que eu me encanto E o famoso degusta forte, bebida cavalo branco E lá no final do ano é que voada com as perversas Só os que tá de peça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linha, uns 5, 7 de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá Do veneno, com o cabelinho na régua e com a camisa do Grêmio Tá bonitão, menorca lá na pracinha, oi é frente de facção Hoje o genio tá na casinha, pique de copão na mão Então tá lindão Tá bonitão, menorca lá na pracinha, oi é frente de facção Hoje o genio tá na casinha, pique de copão na mão Então tá lindão Oi é que é que nós fuma um, putaria rola firme Novinha bate bumbum, vem quem vai dormir comigo Que é que é disso que eu gosto, e é disso que eu me encanto E o famoso degusta forte, bebida cavalo branco E lá no final do ano é que voada com as perversas Só os que tá de peça que vai indicar Puxei na minha, fui na linha, uns 5, 7 de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá Do veneno, com o cabelinho na régua e com a camisa do Grêmio Tá bonitão, menorca lá na pracinha, oi é frente de facção Hoje o genio tá na casinha, pique de copão na mão Então tá lindão Tá bonitão, menorca lá na pracinha, oi é frente de facção Hoje o genio tá na casinha, pique de copão na mão Então tá lindão É o DJ Bruno Prado O mágico do Z Vai, vamo lá, vai Vai, vamo lá Vai, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vai Bruno Prado Vai, vamo lá Vem no beat do party, peça Tô pensando, tá? Vem no beat do empurre Vai, vamo lá Vai tomar no fogueta, toma no fogueta, toma no fogueta Vai tomar no fogueta, toma no fogueta, então toma fogueta Cê tava aí na benga Ó, e Vai, vamo lá Cê tava aí na benga Ó, ó Toma na benga Cê tava aí na benga Ó, ó Toma na benga Vai tomando fogueta, tomando fogueta, tomando fogueta Vai tomando fogueta, tomando fogueta, então toma fogueta Vai tomando fogueta, tomando fogueta, tomando fogueta Vai tomando fogueta, tomando fogueta, tomando fogueta, então toma fogueta Vai, vamo lá, vai Vai, vamo lá Vão lá, vamo lá, vai Bruno Prado Vai, vamo lá, vem no beat do party peste Tô pensando, tá? Vem no beat do Ipurri Vai tomar no fogueta, tomar no fogueta, tomar no fogueta Vai tomar no fogueta, tomar no fogueta, então toma fogueta Cê tá vai na benga, toma na benga Vai tomando fogueta, tomando fogueta, tomando fogueta Vai tomando fogueta, tomando fogueta, então toma fogueta Esse é o DJ NBIT, esse é o DJ NBIT O mais procurado Lança da massa no porte, XS Maxx no bolso Elas querem ver nós de Glock, de PCX pelo morro Vou lançar ali aquele corte, vai tá bonito e cheiroso E a NB com mais tarde pra tá na base do morro E vem sentando Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem fudendo Vem, 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 vem sentando Vem, 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 Daitution, da banda quebrando, bate com a bunda quebrando, com a bunda quebrando Costa nela, prende e puxa, fica só no rebolador Bande 4, gente, 4, gente, vai ficar só no rebolador Viva da novьinha Bande 4, gente, vai ficar só no rebolador Vem, 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 vem fudendo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem sentando bem Bate com a bunda queda Vem, vem fudendo Vem, vem, vem Vem sentando bem Bate com a bunda queda I wanna fuck pussy o herd veio de novo I wanna fuck pussy o herd veio de novo E eu falo pra você do cut funk em português Agora vai ver em inglês F*** it, f*** it, f*** it baby 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 I wanna f*** it pussy F*** it, f*** it baby Falando em inglês não é português tu não se ilude P*** and me me f*** F*** e eu p*** P*** and me me f*** P*** and me f*** F*** it, f*** it, f*** it baby 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 Entra em cima do menor Entra em cima do menor Faz o fu... Edna em cima do menor Edna em cima do menor Faz o fu..." F îl n t t Ai oila na f óc pü ce O r d vem d loof Ai oila na fóc pü ce O r d v e o de novo E eu falo pa voce Tu curte funk portugués Agora vai ver em inglês Fuck, fucky, 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 baby Fuck, fucky, fucky, baby Fuck, fucky, fucky, baby I wanna, I wanna wanna neither duty Fuck, fucky, fucky, baby Falando em inglês, pra interpretarоз X3 Falando em inglês, prarating português, tou não se ilude Puss and me, me fuck, 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 fuck Fuck, fuck, eu pussy Os pus mentre mi me fu aeio pus Vim funk e funk baby Venta em cima do menor Faz e fukre 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 Fu 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 fr fu 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 Xu Venta em cima do menor Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Novinha sentou de um jeito diferente Difícil esquecer essa sentada envolvente Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta A verdade é uma só, aceita se quiser Vaquecer só de uma, se tem varas no pé Vaquecer só de uma, se tem varas no pé Vaquecer só de uma, se tem varas no pé A verdade é uma só, aceita se quiser Vaquecer só de uma, se tem varas no pé Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Novinha sentou de um jeito diferente Difícil esquecer essa sentada envolvente Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta A verdade é uma só, aceita se quiser Vaquecer só de uma, se tem varas no pé Vaquecer só de uma, se tem varas no pé A verdade é uma só, aceita se quiser A verdade é uma só, aceita se quiser Vaquecer só de uma, se tem varas no pé Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta O DJ DN é um cara sem limite DJ DN no beat Acertando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Os menino da quebrada anda muito violento Empinou a bunda no baile nós tá batendo Tô nem aí vendo, é disso que elas gostam Só tá pó nervoso no abão dessa gostosa Tô nem aí vendo, é disso que elas gostam Só tá pó nervoso no abão dessa gostosa Fete marcha filando Chutei o barraco fingi que eu nasci hoje com a história De capa garria ela vem jogando Vem jogando o rabi ela vem jogando Toma 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 O DJ DN é um cara sem limite DJ DN no beat Os menino da quebrada anda muito violento Empinou a bunda no baile e nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pão nervoso no abão dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pão nervoso no abão dessa gostosa Só tá pão nervoso no abão dessa gostosa Fete marcha afilando, chutei o barraco Fingi que eu nasci hoje com a história E capa garria lá vem jogando Vem jogando o rabi e ela 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 vem jogando Toma, toma, toma essa botada Catucada violenta Nessa fogueta Catucada violenta Nessa fogueta Catucada violenta Nessa fogueta Toma, 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 A CIDADE NO BRASIL